um trecho alagado aqui de Recife e você pode ter uma ideia deixa eu tentar parar um pouquinho aqui a câmera você pode ter uma ideia do lixo daqui de cima tem uma ideia do lixo que tem na rua também estou vendo daqui inclusive até um negócio redondo não sei se está dando para ver no vídeo mas tem um negocinho redondo mais ou menos aqui que é como se fosse um assento daquele de vaso um assento de vaso sanitário você encontra de tudo a gente tem ressaltado aqui no canal a importância de você observar não jogar lixo na rua porque isso influencia bastante todas as ruas aqui estão alagadas deixa eu ver se dá para ver ali deixa eu ver se dá para ver aqui vou tentar dar o zoom é porque eu não posso aproximar o celular porque está chovendo vou tentar dar o zoom aqui essa parte daqui está alagada também está alagado e as pessoas estão voltando para casa agora vai ser um pouco complicado você vê a fila de carro porque tem que se tomar uma decisão aqui está muito alagado aqui embaixo tem que se tomar uma decisão se você vai arriscar colocar o carro nessa água não mas realmente assim foi uma chuva muito grande hoje ali também os carros estão estão bem lentinho se você estiver chegando em casa ainda se você estiver indo para casa com toda certeza você vai enfrentar aí uma espécie de um engarrafamento olha o carro ali ele está meio que está tentando subir na calçada na ciclovia ele tentou subir eu acho que na ciclovia porque é complicado tem muita água lá embaixo é que aqui no celular não dá para ver mas tem várias ruas aqui perto que também estão alagadas agora vai passar um carro ali na rua você vai ver agora ele bem lentinho essa rua toda até o final está alagada então enfim mais uma vez o Recife está no caos mais uma vez o Recife está no caos